Força e Hipertrofia Força e Hipertrofia Nunca se esqueça para a realização desse exercício De você aduzir a escápula lá atrás Para você poder projetar seu peito à frente E realizar um movimento com o peitoral Isso é primordial nos exercícios para peito Beleza? Fiz duas séries de aquecimento específico Já estou pronto para fazer uma série pesada Com oito repetições Vamos supor, você não sabe qual carga aproximada você faria oito Vai devagar, vai de leve Para na próxima semana você já ter uma noção De manipulação de carga Então não abusa na carga Porque, reitero É um exercício perigoso E você precisa estar com alguém atrás Principalmente na última série Beleza? Bom, eu adicionei mais carga para fazer oito repetições O intervalo entre essas séries Um minuto e trinta Para recuperar bem, para conseguir fazer Agora dá uma olhada Em como será o movimento Você vai controlar na descida O máximo possível Pum, explodir Segura a carga Quando você estiver descendo o peso Oito repetições de força Um minuto e meio Não vou aumentar Já achei minha carga Uma carga legal para fazer oito Com segurança Se tiver um professor Vou chamar ele para ficar atrás aqui Porque é importante isso daí Beleza? Vai lá Segundo exercício Você fará barra fixa O aquecimento para ela Não tem como aquecer na barra Salvo pessoas muito leves Que fazem fácil Então faremos o aquecimento no pâle Pâle frente e pegada aberta Após o aquecimento específico No pâle frente A gente vai para a barra fixa Tá bom? Pâle frente e pegada aberta Fácil Vamos lá Você não aguenta fazer barra, você não consegue Por N motivos Vamos fazer então Graviton Vem cá Esse aparelho chama-se Graviton Ou Gravitron Sei lá como se fala Esse nome, mas Ele é um simulador de barra Você adiciona as cargas Para te ajudar no auxílio do joelho E você sobe Como se fosse uma barra fixa Tanto assim, quanto assim, como assim Então você pode realizar Tranquilamente aqui Mas na boa meu Vai sofrer na barra, nem que saia 4 movimentos É melhor que você se foda na barra fixa Tá bom? Voltamos para o peitoral Fizemos supino, 8 movimentos lá Pesado Agora faremos Pack Deck Série de 12 Então vamos achar uma carga Para arregaçar em 12 repetições Se tu for peito A gente vai ficar por lá atrás E fecha Perceba que em cada movimento que eu fiz Na hora que eu estou abrindo Eu controlo a carga De uma vez Controla a carga Aí isso pode Essa série Vamos falar a verdade Ficou leve Então se ocorrer isso Você vai aumentar a carga Outro detalhe Dessas próximas séries Após as séries de repetição de 8 De força É o intervalo E o intervalo agora Ele será mais curto Nota na sua planilha Quanto tempo está Não está um minuto e meio Suspito Vamos voltar para o registro de costas agora Assim como no exercício anterior 3 de 12 Com 30 segundos de intervalo Faremos a remada baixa Pegada invertida Tá bom? Pegada invertida é assim Faz do um bico Alonga Desloca a escápula E puxa Próximo exercício Voltamos para peitorais Uma série só De flexões de braço No solo Até o talo Até pegar o peito no chão É por isso que é uma série Tá bom? Exercício funcional Esse é o último exercício de peitoral Dessa série Para fechar a série Peito e costas Eu coloquei Uns funcionais Que no caso É a flexão no solo E o próximo Que você fará Na barra É como se fosse uma barra fixa Mas é meio que uma remada Com peso livre Com o peso do próprio corpo Mostrarei para você A seguir Muito bem Esse exercício Você vai puxar O seu peso corporal Como se fosse uma remada Ou puxada Não sei nem o nome disso daí Para falar a verdade Mas você pode ajustar Da seguinte forma Isso aqui é uma gaiola De agachamento Você vai colocar uma barra aqui Ou até mesmo No próprio Smith Machine Não tem problema nenhum Não muda em nada E Um colchonete no chão E aqui você vai ajustar Um banco Pode ser um banco reto Pode ser uns colchonetes Um em cima do outro Só para você pôr os pés Um pouco mais alto Para seus pés Maior dificuldade aqui Então aqui é uma altura média Tá bom? É uma série aqui Até o talo também Assim como nas flexões Para o solo Vamos segurar aqui do lado Pés do banco Estufa o peito Agora vamos para os exercícios abdominais com um grau de dificuldade maior Escolhi a prancha declinada Para fazer as flexões abdominais Portanto você fará três serdes de 10 aqui Com intervalo de um minuto Se tiver leve Você por favor Você por favor abrace uma anilha de 5 quilos ou de 10 Pode ser o condicionamento Vou colocar um grau de dificuldade no exercício pro lombar Então se você na sua academia Chega isso aqui ó A gente vai fazer o seguinte Deitar sobre ela Coloca o centro de gravidade seu em cima da bola Que é o quadril Essa é a posição inicial A gente vai fazer o que? Alternar os membros Braço e perna oposta Se você sentir muita dificuldade em realizá-lo Eu vou dar uma opção temporária Você vem para cá Você vem no aqua rede Coloca seus pés Ou numa parede Ou num espaldar Para ficar mais firme Faz esse movimento Tradicional no lombar Só que o interessante É você ganhar equilíbrio E tentar fazer esse exercício Mesmo que saia poucas repetições Tá bom? Tenta fazer Eu garanto que Nessa décima terceira semana Se sair Três, quatro movimentos A décima oitava Já vai estar bem melhor Você vai estar fazendo Doze, vinte movimentos Tá? Então se esforça Para a gente Construir uma estrutura legal No seu corpo Vamos lá Estamos voltando Para trabalhar abdominais Note o que você fez ali na prancha Declinada Sérias de dez Mais pesadas Mais intensas E agora voltamos No cabo Para fazer séries com maior repetição Vinte movimentos Então você percebeu que nesse Programa Força e Hipertrofia Os primeiros exercícios Para os segmentos Eles são mais intensos Mais de força mesmo E os outros são mais metabólicos De maior repetição E menor intervalo Note isso em toda a sua planilha Você seguirá essa linha De treinamento Da décima terceira semana A décima oitava Que é o nível Um e dois De Força e Hipertrofia Esse exercício Você vai tirar o ar Quando for puxar Respira Quando você for fazer o carapol Para encolher o abdômen Você tira todo o ar Expirando Muito bem Após os exercícios abdominais Não se esqueça Tem o condicionamento Cardiorrespiratório na esteira Que é o HIIT E não deixa de fazer Que é importante também Beleza? Vai lá garoto Bons treinos Bons treinos Bons treinos Bons treinos A Crição Bons treinos Bons treinos Bons treinos